NERDS TETUROS, FANS DE JOGOS! Sessão exclusiva da Activision. Aqui estamos nós jogando o Call of Duty Vanguard Alpha, tá bom? É uma build Alpha, né? Quer dizer que deve ter suas imperfeições, mas a gente encara porque, cara, pelo que eu vi até agora, no menu, pelo menos, dos conceitos do jogo, das opções de arma, opções de... Ô, Antônio Bovino ali, ô, de Next. Tá uma galerinha fazendo vídeo aí do Alpha, do Vanguard, junto com a gente, né? SMzinho, Alice e Gobbi, meus parceiros aí de COD. Tô notando uma leve queda no FPS. A otimização do jogo, na verdade, é algo que vem por último, né? O jogo, ele é desenvolvido inicialmente no PlayStation e depois ele é otimizado. Que susto, velho. Isso é áudio de dentro do jogo. Eu pensei que fosse o Discord que estivesse vazando de algum jeito. Tem um aqui, ó. Rapaz, aqui. Preciso ajustar minha sensibilidade, tá bem fora, né? Zona de patrulha é nossa. Zona de patrulha. E eu vou diminuir os gráficos também, né? Porque isso ajuda a não travar tanto, a não dar essas quedinhas, né? Depois eu mostro pra vocês, né? Ó, isso aqui é um pouco do ambiente destrutível, tá? Vários jogos de multiplayer também. O que é isso aí? Um vermelhinho aqui com a gente. Ô, louco. Isso é guerra! A dublagem tá aí, ó. Preciso mexer na minha sensibilidade. Parte do ambiente destrutível que eu falei pra vocês no vídeo é isso aqui, ó. Tá? Você pode, inclusive, criar pixels. Vamos dizer aqui que tem a bandeira. Eu quebro isso aqui e fico na mocada, entendeu? Isso aqui vai ter no multiplayer e vai ter nos modos também de campanha. Do Warzone, se passa, se eles colocarem no mapa novo aí, né? A gente sabe que vai vir um mapa novo. Vamos ver aqui uma submetralhadora? Subzinha com pente redondão da galera. Deixa eu ficar aqui. Granadinha God. Vamos fazer o seguinte. Eu vou sair dessa partida, vou editar algumas preferências. E aí eu volto. Agora sim, editei aqui meus controles, a minha sensibilidade. Coloquei um contador de FPS ali no canto superior esquerdo. Diminui um pouquinho os gráficos pra não ficar muito pesado. E aí a gente vai experimentando as armas uma por uma, tá? A nossa conta é uma conta nova. Tá? Uma conta que não tá com nível muito desbloqueado. Não tem muitas... Meu Deus do céu. Tá com efeito blur ainda, né? Bastante efeito blur. Agora a sensibilidade tá mais do jeito que eu gosto, que é um jeito mais, né? Tá com efeito blur aqui, que eu não gosto muito. Nossa. Tá bem poluído esse efeito da zona, né? Da zona de conflito aqui. Tá bem poluidinho. Deixa eu marcar por aqui. Tem um vagabundinho. Já consegui um abate. Olha só. Tá vendo que tá um... Tá bem... Tá um pouquinho... Caralho, velho. Tem um cara gritando aqui que... Meu Deus do céu. Eu preciso de... Tem um negócio aqui que não tá me incomodando. Pera, 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 pera. Que é aqui, ó, jogabilidade. Comportamento e agachamento é segurar, por favor. Vamos pegar uma SMG aqui, que é a M19. Zona de patrulha. Tem um rapaz aqui. Vê alguém aqui? Estranho. Tá. SMG. Cadência de tiro altíssima. Tem... Boa cadência. Pente grande, né? Um pentão. Ai, que delícia! Essa zona de patrulha, então, é uma zona que vai andando, né? Já percebi. Pente disso aqui tem quanto? 50 balas. E não é o pente estendido, é meio que o pente padrão. Essa SMG é tipo uma bullfrog. Agora já começou a rodar, a rodar bem, bem tranquilinho. Bem tranquilinho. Depois eu vou colocar um Y-Tracker. Jogando com o Y-Tracker junto. Acho que pode ser interessante. Vou dar um flanco aqui, hein? Olha o flango, olha o flango. Aí morri de novo, o mesmo cara. O grande Ribotril. Vamos experimentar uma MG, uma metralhadora leve, tá? Tempo de puxada de mira bem pesado. A gente já esperava isso aí. Vamos ver cadência aí. Cadência forte, hein? Defina a zona de patrulha. Tem como eu subir aqui? Calma. Ô, brother. Pera aí, pera aí, pera aí. 125 balas no pente, hein? Brutal. Não tem recuo, não, viu? E vara, ó. Vara gostoso. Xablau. 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 Brother. Se você pega isso aqui mirado, grande abraço, hein? Tem aqui, porque é caixa de munição, caixa de equipamento. Peguei o suprimento. Intel, que é o... Intel é o VANT. Tá marcando os locais inimigos. Tem vagabundo aqui em cima. Calma aí, Ribotril. Calma aí, Ribotril. Consegui, consegui, consegui. Um avião, que são quatro kills. Avião de reconhecimento God. E aí a gente vai marcando, ó. É uma zona de conflito que se mexe pelo mapa. Recarga de metralhadora leve. É triste. Cara, essa MG tá muito forte. Muito forte. Porra. Combinado com, né? Olha, que grosseria. Tá bem grosseira. Ok. Maravilhoso. Maravilhoso. Cara, já achei o candidato à meta do jogo aí, hein? A metralhadora MG42. Vamos de sniperino, ó. Fuzil. É um fuzil 762. De sniper, bem lento na puxada. Já arranquei uma cabeça, delícia. Meu Deus. Tomei um ataca aéreo. Tem alguém aqui, brother. O meu time saiu de lá, ó. O meu time super saiu de lá. Vou bater de frente com sniper, ó. Sou desses. Sou desses. Só preciso de um tiro. A minha pistolinha é uma pistola automática, tá? É uma pistola automática. Isso aqui, ó. Tem um recuo grande. Porém, 60 dedos. É muito parecido com aquela Amp 63. Ah! Nossa, missa predador. Amp 63. Muito parecido. Aqui eu peguei uma secundária, beleza? Amp 63 do Warzone. O jogo crashou aqui de leve normal de builds alpha. Como vocês viram aí, né? Não tá otimizado pra PC ainda. Demora um pouquinho o jogo a carregar. Suave, tranquilo. É alpha do alpha do alpha. Peguei aqui um fuzil de assalto de rajada, tá? E também habilitei o eye tracker, né? Essa bolinha que você tá vendo aí, ela segue os meus olhos. Então, em jogos de tiro... Nossa, demora muito pra puxar a mira. São rajadas de quatro, né? Rajadas de quatro balas. Parece que a cadência a princípio é bem interessante. Um recuo bem manejável. Interessante, interessante. Pra quem gosta de... Arma de rajada, prato cheio, ó. Só que a puxada de mira é muito lenta. Muito, muito lenta. Ah, deixa eu pisar aqui que é meu objetivo, né? Não gostei a princípio. Depois, provavelmente, deve dar pra colocar um attachmentzinho. Alguma coisa do tipo, porque, né? Não há co que aguente. Eles têm a zona de patrulha. Os caras estão tensos aqui no chat de voz, hein? Só gritaria. Eu acho que, de vez em quando, o pessoal não sabe mutar o microfone. Mas até mesmo os profissionais aqui, os criadores de conteúdo, streamers e youtubers, estão tensos, ó mel. Cara, tá muito gostoso o jogo, viu? Já adianto que tá bem legal. Tá bem divertido. Nossa, que joguinho legal, velho. Vou descer aqui e vou pegar uma arma desses caras. Deixa eu trocar essa arma aqui, porque, né? Tô com a submetralhadora Stain agora. Stain tinha no Battlefield, inclusive, né? A Stain é bem conhecida. Super mobilidades, tá? Full mobilidade. Ela não tem tanto clipe, não tem tanto dano. Mas a mobilidade dela é brincadeira. Uma das melhores do jogo. Tá escrito lá na descrição da arma. Isso aqui, pra quem gosta de ensabuar, é o esquema, hein? Vamos dar uma flanqueada aqui. É, o recuo dela é um pouco chatinho, ó. Tona de patrulha liberada, ó. Pra quem gosta de flanquear, ó. Ah, beleza. 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 Inteligência nova pronta. A gente flanqueia gostosinho. Não vi local inimigo nenhum. A gente entra aqui. Não vi nada. Vi esse vagabundinho. Beleza. Só no kill streak. Reconhecimento chama aí um... Glorioso... Aviãozito, né? Deixa eu pisar nessa zona de patrulha, né, brother? Tem um cara aqui em cima. Beleza. Sede de sangue. Uma bomba planadora. O recuo é um pouquinho chato. Mas, cara, até o momento de SMG, a Stain não tem... Não tem... Não tem... É... Igual. Não tem igual. A Stain tá muito forte. Tá muito boa. Cadência é baixa? É baixa? É chato isso? Sim. É... Tem que recarregar toda hora? 32 balas só? Sim. Mas, porra, olha essa puxada de mira e olha a mobilidade. É estilo 9x isso aqui. Isso aqui é estilo Dino, ó. Ó. Só dizimando, só dizimando, ó. Molotovzinho, God. Muito legal. Vamos experimentar outra. Ah, tem uma 12 aqui, ó. Escopeta de tambor. Cinco balas. Tem um tambor de carregador aqui. Não parece muito forte, ok. Caralho! Agora que eu vi que, tipo, dá pra sentar o dedo. Ok. A recarga é bem chatinha. Beleza. Quis bater. Acabou apanhando, meu brother. Que não é assim, não. Uma patrulhazinha. É, aqui tem um pouco mais de distância. Não dá. 12 é uma secundária. Eu não vou testar tanto. Vou puxar de novo a M19. Que é aquela... A primeira sub, né? A primeira sub tem um pente um pouco... Tem menos mobilidade. Um pente um pouquinho melhor. A gente manda a concursiva aqui. Já vai, ó. O nosso querido CC Mike aqui. Uma cadência maior. Dá pra ver. E tem uma outra SMG que eu não coloquei aqui. Aqui é a M40. MP40. MP40 é essa aqui. 32 balas também. A mobilidade não é tão forte quanto a da Stain. Mas olha só. Nossa, parece que atira feijãozinho. Sensação nítida que atira feijãozinho. Ô, Tony Bovino. E Next me... Me regaçou. Le Antony Bovine. Que isso? Um cachorro? Nossa, eu que o Strict 10. Agora que eu lembrei. Vem um cachorro pro lado de cada pessoa aí. Vamos surpreendê-lo. Vamos surpreendê-lo. O objetivo é pegar o Antony Bovines. Tony Bovino. Tony Bovino. SMP não gostei. Gostei pra caramba do metralhador Eleve. Que é chato de puxar a mira, mas deleta. Vocês conseguiram ver aí. Um alcance muito bom. Cadência, dano. Deleta. 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 Não tem muita dificuldade, não. Metralhadora leve aqui. Uma espécie aí de... Matei o Nino. Cara, se o Ogro mata o Nine Next usando uma arma, você vai querer usar essa arma. O que é legal, velho. As metralhadoras leves, elas são meio... Meio não, né? São completamente deixadas de lado nesses jogos. Porque, né? Não faz sentido. Né? Você usa a gloriosa pistolinha, ó. Lembrando que essa pistolinha, ela é automática, né? Ela é automática. Você segura o dedo. Tem uma outra pistolinha também. Que é uma pistola... Tá falando aqui, ó. Ela é fácil, manuseável. E atira tão rápido quanto você conseguir apertar. Então, tipo... Você treina o dedinho pra outras coisas aí. De repente, você tem uma namorada, que é um dedinho um pouco mais ágil. Né? Quem não entendeu, tá precisando namorar. Precisando sair de casa, dar uma transada. Tô brincando. Nerds não transam. Se você transa, você não upa o seu passo de batalha. Mas, pô, você fica ali no dedinho. No dedinho ali... A cadência de tiro é a sua limitação física. De clicar o mais rápido do mundo, ó. Muito... Muito precisinha. Muito precisinha, tá? Vamos de STG. Fuzil de assalto STG. Gostosinho. Fuzil de assalto STG. Teteia. A granada... Ela tá bem lenta pra ser atirada. Isso aí é um pouquinho chato, hein? Deixa eu ver o que eu tô usando aqui. É a granada de fragmentação. Deixa eu colocar alguma outra coisa. Bomba Gammon. Vamos ver a bomba Gammon aqui. Tá vendo? Ok. Tão vindo os cachorrinhos aí. Todo é bovino. Essa aqui, o streak dos cachorrinhos é foda, velho. Nossa. Esse rifle de assalto tá com um TTK estranhaço, velho. Muito estranho. Às vezes, né? Dá pra sentir que tá na distância e o negócio não vem como deveria. Olha só. Muito lento. Muito lento. Lançamento. Eu gostei mais do Molotov. Porque o Molotov é de uma vez só. Pra mim é o mais negócio. Cachorro. Cachorro o quê? O STG não me agradou em termos de fuzil de assalto. E tem o BAR. Dando precisão a ótimas distâncias mais longas. Vamos de BAR, então. Que é um DMR, vamos dizer assim, né? Boa, boa. Boa, gostei. DMR. Cadê o barro? O cililão aqui. Ah, é automático, é automático. Eu pensei que fosse DMR, não é não. É só cadência baixa pra caralho. É tipo uma Oden. Sem tanto recuo. E aí o alcance dela é gostosinho, né? Como tava escrito ali na descrição. A gente vai desbloqueando acessórios. Já vi que os acessórios não são tão ruins assim, como eu pensei. De tipo, não tem opção de mira. Essas paradas que são uma parada que tem a ver com tecnologia que não existia na época, né? Olha isso aí. 20 balas, mas tipo, cara. Essa aqui machuca, viu? Vou falar pra vocês. Essas aqui machucam. Uma derrotinha, mas testamos todos os equipamentos. Todos os equipamentos. Gostei desse rifle. Automático, porém, é... Cadência baixa. 20 balas. Com o tempo dá pra desbloquear mais parados. Ó, eu fiquei em primeira eliminações, caramba. Fiz mais eliminação que o Nino. Chupa, Nino! Ogro pra MVP aí. Ogro pra melhor jogador de COD. Claro. Porra. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Live isso todos os dias. Em tweet.tv barra joguem como Ogro às 9 da manhã. Conteúdo exclusivo no Instagram e no TikTok. Um beijo do Ogro. Nosso conteúdo é diferente. Deixe o seu like.